Eu estou a mim, Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou a mim. Olho o céu e vejo uma nuvem branca que vai passando, Olho o céu e vejo uma nuvem branca que vai caminhando. Nós estamos aqui no espaço do idoso hoje, celebrando o Natal dos idosos de Itapecuru. Foi um momento de alegria, teve a missa, teve a apresentação de cânticos, teve a banda de violão, trilhos e sonhos, teve o coral das crianças, o coral dos idosos maravilhoso, um coral com muita gente. Hoje foi o dia de festa aqui, distribuição de presentes. Então, o Natal do idoso é o Natal da esperança, é o Natal da participação do idoso, é o Natal que representa a renovação de nossas forças para 2024. Viva o idoso, viva o povo de Itapecuru, viva a família de Itapecuru, é assim que se trabalha. Feliz Natal! Estamos aqui no espaço do idoso, onde vamos comemorar realmente esse dia maravilhoso, que é o dia de Natal. É uma confraternização que nós estamos promovendo, a Prefeitura Municipal, que vem em prova. Para que todos participem deste momento, nós vamos iniciar nossa santa missa, e depois nós temos a orquestra violenta, os jovens, as virtudes, e temos uma programação de apresentação dos equipamentos do CREAS e do CREAS. Nós estamos muito felizes aqui, com a equipe da assistência social que promoveu esse momento, e para toda a comunidade, um feliz Natal. Estamos aqui hoje, dia 20 de dezembro, no momento de celebração do Natal com os nossos idosos. Aqui no nosso espaço do idoso, um espaço que foi pensado pelo nosso prefeito, Benedito Coroba, por todos da Secretaria de Assistência Social, para ser um espaço para todos os idosos de Itapecuru. Hoje tivemos a apresentação dos corais, das crianças, dos idosos, uma missa para celebrar, pedir a Deus, proteção para 2024. Estamos muito felizes, nós e toda a equipe do espaço do idoso, por durante esse um mês, já está construindo esse elo com a população idosa de Itapecuru. Eu estou muito feliz de estar hoje aqui num espaço idoso, uma festa maravilhosa que nunca tinha visto na minha vida. Então está todo mundo feliz. Mas foi o Coroba que teve a coragem de fazer esse espaço lindo para todos os idosos. Então está todo mundo feliz, se divertindo, trata muito bonito essa festa, eu estou amando, todo mundo está gostando, né? Então o Coroba, ele, hoje o Coroba tem, seja o meio Coroba mesmo, né? Então foi ele que ficou corajoso de tirar todos os velhos da toca, os idosos, todos da toca. Assuntos aqui, ó, de festa. Quem estava de cadeira de roda, está aí, ó, na festa. Todo mundo pode olhar. E é maravilhosa essa festa. É ou não é? E é maravilhosa essa festa 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 festa